Música 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 E aí manos, beleza? Aqui a gente fala o Facundo mais uma vez aqui E agora não faço as correias, o negócio de fugir da polícia Olha, 200 mil negócio Fugir da polícia em menos 2 minutos Beleza, fica vendo a maestrinha Tá vendo esse cara aí? Porra, pelo que ele está de sussinito Vou tentar fugir, mas acho que não vai dar não Tá sussinito, não vi, não vi Não vou enxadar aquele, né Digitário Música 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 Viu? Viu como que deu? Cara, como que eu reiniciei? Pronto, viu? Já fiz uma Música Seis negócios policiais Ou eu posso fazer isso aqui chaneta Também Porém, o negócio fica sem graça Então vou fazer isso aqui fugindo da polícia Beleza Beleza Uhuuu Não, é da minha propriedade Não Isso, bem Mas a gente só vai subir rápido pro nível 4, né? Uhuuu Uhuuu Vamos lá pro lado, vamos pro outro Com vontade de arrotar Uhuuu 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 Isso, vai Vem cá Tá, isso vai demorar pra caramba Eu tenho que passar um suporte fabuloso Oh, eu posso fugir da polícia A gente passa a escorrer de fundo Não, não teria graça não Vamos fazer isso aqui 10-3 Mas só que esse é nos pneus 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 Será que a gente chegou no nível 5 de procura agora? Não me lembro aquela parte de qual Qual a cara se chegou no nível 5 Olé Que legal O que pode ser passar Só vem clica aqui Só vem clica aqui Só vem clica aqui Só vem clica aqui É, a polícia não consegue subir não Não, não é? Não é? Não é? Não é? Não é? É muito mais simples Não, tô aqui Tô aqui Tô aqui Brincadeira Vem cá 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 Cai, 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 cai Cai, 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 cai Isso, boa Você não me perdeu Eu tô aqui, retardado Eu socorro, meu demônio Eu tô aqui Aqui, ó Aqui, ó Deece Deece E aí, olha o trecho, olha o trecho, olha o trecho, tá subindo rapidinho para o número 4 Eu vou sem achar para você destruir, né. Deixa eu bater no carro desse aqui, você vai ganhar aquele maldito, não sai voando não, sério Não, tu sai voando. Ainda tô aqui, ainda tô aqui, ainda tô aqui, isso Eu quero muito bondi, o bicho tá muito bondi O problema é que agora eu não consigo brincar mais não, só tô brincando aqui só para fazer hora mesmo Mas na hora que o bicho apertar, tu vai sair daqui a pouco, o bicho vai pegar E aí tem mais quinta segundos Cara, o Cassio capota meu carro Acho que ainda dá para dar uma volta ainda aqui Daí ainda dá mais uma Olha lá, não deixa eu ver, não deixa eu passar o carro ali de pau No capoto, inferno Olha, falta pouco, falta pouco Falta pouco, falta pouco, o âmbito falta pouco Isso, eu só me sei, eu só me sei Siga o líder, eu sei o líder aqui que o líder vai te mostrar onde você tem que ir As costiça burro o suficiente para bater lá atrás, do ano de burro Ah, a montagem dos carros já foi embora Aqui, eu estou matando 120 aqui, 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 pronto, 130 Isso, só vem, só vem, isso Pronto, metade já foi Quanto que eu estou de boa, 35 mil só? Só? Cadê vocês? Só vem, só vem, só vem, só vem Falando de corna Isso, olha a polícia comigo Aqui, aqui, está dando um cavalo de pau aqui no meio Aqui, olha Olê, vamos de novo, vamos de novo, vamos de novo Olê, mais uma vez Eita, agora ferrou Então, eu tenho minuto 44 Vou dar uma volta no mapa inteiro agora Oba Olha aqui, olha aqui, eu preciso ativar até porque você precisa capotar Não, galera, eu preciso O negócio vai ser, puta que pariu, velho, você burro Estou gravando, amigo, os caras me mandaram um texto que eu fiz e bora jogar hoje Mas falam que sim, eu estou gravando isso aqui Assim que eu terminar de gravar, eu entro Então segura sua onda Porque eu não sou tuas negras Não sei, né, bonita Isso, eu sei que eu furei o bloqueio pra vó Só vó, só vó Não, só vó Cinquenta segundos Cinquenta Só uma aposta aqui só Agora, rapidinho Vamos lá Bora, bora, bora Ah Opa, parece que ele trolou É isso mesmo É isso mesmo Capotou, nem capotou Ah, agora fudeu Vinte segundos Vinte segundos E agora tem que começar a jogar sempre Ah, capotou não Se não, capotou não me interessa Pessoas muito boas ali Esse aí é retardado esse policial aí Isso, cinco Quatro, três, dois Uno Zero Vinte policia Vinte policia pra eu bater Vinte policia Errou Boa Olha o troço de carro que tem Olha o troço de carro que tem Nossa, tem medo da cara, como é isso? Velocidade excessiva Eu tô acelerado no quanto? Trêscentos, eu nem mato, velho, trêscentos Tem um policial embaixo Não me, não me assusta não Ah, trolei 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 Passei por outra barreira Sem ter passado Nem ter passado Nem ter passado por aí não Descidado no meu carro Tem uma barreira aí Não tem, não tem espinha Tinha um negócio que não capotou Vai se foder, né? Pra ir, amigo Mal de cumprir Ah, não, falta duas barreiras Minha barreira com espinha Isso aí não tem espinha Tem uma barreira com espinha, amigo Eu sei que você tem um helicóptero Que legal Você tem um helicóptero Ele tem um carro Você nunca me pegaram? Mentira, já me pegaram Como não tivesse Antigamente Até agora já me pegaram Fudeu nenhum Só graças a Deus Eu fui pelo lado Arrisquei aí Arrisquei horrores Por que que nunca bati E... Oh, louco Fazendo drift Pronto Cavou Isso, boa Completei Pronto, pronto, pronto Agora é só fugir Só fica em meio da maestria do Mestre Fuxini Entenderam? Maestria do Mestre Fuxini Acabotaram o meu interesse A maestria do Mestre Que é Mestre Fuxini A maestria do Mestre A Mestre que tem maestria Do Mestre que tem Fuxini Oi Esse aí capotou Tipo, esse é muito curto Eu tenho 3 de vinho que eu não vi Isso, só me segue Não, só me segue Puta que cara Esse cara se burra Puta cara Se pra mim vai morrer? Morrer não Morrer não É isso mesmo Vai se fuder velho Vai se fuga Vou fugir pro outro lado agora Perfeito ou não? Não tem 1 minuto e meio Não, não 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 tem um futebol aqui pra dentro Só dentro Só dentro Só dentro Aqui, por aqui Aqui dentro, né Pronto Tudo bem que esses lugares esconderem não fazem nenhum sentido Mas galera, o vídeo foi esse, se você gostou, dá like, compartilha, se inscreva, deixa eu ver se já consigo correr uma troncada começando, acho que já consigo correr, não consigo? Já consigo. Então é isso, se você gostou, dá like, compartilha, se inscreva, e até mais, tchau